Questão de concurso que muita gente acaba errando na hora da prova por falta de interpretação. Aqui, Getúlio tem 5 reais a mais que Ana. Ana tem 5 reais a mais que Jean. Jean tem 5 reais a mais que Pedro. Os quatro juntos têm 450 reais. Ana tem quantos reais? Tem que entender de ouvir sozinhos aí, depois me falem nos comentários o que vocês acharam. Vou mostrar a solução agora para vocês. Bom, a melhor forma de começar a resolver esse problema é pelo final. Aqui, não sabemos quanto Pedro tem. Vou representar a quantia de Pedro por x. Aí tem aqui, Jean tem 5 reais a mais que Pedro. Então, Jean tem a quantia de Pedro mais 5 reais. Aí a questão fala que Ana tem 5 reais a mais que Jean. Então, a quantia de Ana será igual à quantia de Jean mais 5 reais. Então, será igual a x mais 10. Se Jean tem x mais 5, 5 reais a mais x mais 10. E a questão também diz que Getúlio tem 5 reais a mais que Ana. Então, Getúlio, que eu vou representar por g, será igual à quantia de Ana mais 5 reais. Se Ana tem x mais 10, então Getúlio tem x mais 15, que é 5 reais a mais. E a gente sabe que os quatro juntos têm 450 reais. Então, vamos montar a equação? Aqui, quantia de Pedro mais a quantia de Jean, que é x mais 5, mais a quantia de Ana, que é x mais 10, mais a quantia de Getúlio, que é x mais 15. Tudo isso é igual a 450 reais. Somando aqui, x mais x, 2x, com mais x, 3x, com mais x, 4x. Então, 4x mais, 5 mais 10 é 15, com mais 15, 30. Então, 4x mais 30 é igual a 450 reais. Vou pegar esse mais 30 que está somando, passo para o outro lado, subtraindo. Então, 4x será igual a 450 menos 30. Show de bola! 450 menos 30 é 420. Então, 4x será igual a 420. Como o 4 está multiplicando x, podemos passá-lo para baixo dividindo, para o outro lado. Beleza? Então, continuando aqui, x será igual a 420 dividido por 4. Resolvendo essa divisão, x será igual a 420 dividido por 4, é igual a 105. Então, encontramos o valor de x, 105. Cuidado, porque tem essa opção aqui, letra B é 105. Preste atenção, primeiro, a ansiedade na hora da prova. Preste atenção na pergunta, Ana tem quantos reais? Bom, Ana a gente representou por x mais 10. Como x é 105, então, Ana tem 105 mais 10. 105 mais 10 é igual a 115. Então, concluímos que Ana tem 115 reais. Aí sim, quem marcou a letra C, gabaritou a questão. Beleza? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que vocês tenham gostado. E deixe o like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Tem muitas aulas legais aqui que vai te ajudar na hora da prova. Ah, não esqueça de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. E aí Tchau, tchau.